Fala, rapaziada! Fala, meninas! Ó, hoje resolvendo fazer aqui, são quase 6 horas da tarde, e nós vamos fazer um rolê meio ilusitado aqui. A gente vai sair aqui atrás dos lugares mais... meio ilusitados, vamos dizer assim, que a gente não conhece aqui, próximo de onde a gente mora aqui em Portugal. Então, bora pra gente ver o que tem aí pra gente descobrir. O primeiro lugar que a gente chegou foi esse lugar aqui, que é um rooftop bem pertinho da nossa casa, aqui em Moscavide. Porque eu tô impressionado, assim. A gente passou aqui de carro esse dia, aqui na frente, e eu mostrei pra Débora e falei, cara, tem um rooftop aqui. E aí a gente realmente nem sabia da existência desse lugar. Não deu credibilidade. E aí tem aqui um barzinho erico, alguns tipos de comidinhas. Ali aqui tem o... o Totó. Ou, né, não sei como é que se chama lá na... Pimbolim lá em São Paulo. São Paulo Pimbolim. Aqui tem um outro nome que eu também não sei. Aí tem aqui umas cestezinhas de basquete. Pá, a galera fazendo aqui atividade. Aqui uma rampazinha de skate, pã. O lugar todo decorado, né? Bem diferente, assim. Bem bacana, assim. Curti aqui bem pertinho da nossa casa. A gente não sabia que tinha isso aqui. Parece que tem ali também alguma apresentação musical ali atrás. Ali tem uns instrumentos ali. Deve ter tido música mais cedo. Ou vai ter mais tarde. A galera sentadinha aí, aproveitando o dominion. E aí tem aqui, ó. Legal que aqui no rooftop é que ele tem. Eles têm aqui a pista, né? Pra galera passar aqui correndo fazendo atividade, ó. Eu só não vou correr porque eu já tô tomando uma cerveja. Porque senão eu vou correr também. Lá atrás, ó. É a ponte Vasco da Gama. Essa aqui. Esse bairro aqui. É o bairro de Moscavide. Aqui onde fica o rooftop. Aqui atrás. Na outra parte aqui. A parte de trás. Lá do outro lado do prédio é os Olivais. A gente mora bem aqui perto. Ali já é o Shopping Vasco da Gama, né? Atrás desses prédios. Então foi uma surpresa encontrar isso aqui. Realmente a gente não sabia da existência isso aqui. E isso deve funcionar de maneira fixa, né? Aqui, né? Deve ter todo final de semana, né, Débora? Olha, eu acho que é só esse período de verão. Mas depois eu vou confirmar. Pelo que eu li por alto, seria só esse período de verão. Ah, bem legal. Como o nosso verão está totalmente diferente, eles vão aproveitar esse período de calor até chegar mesmo o outono e inverno. Obrigado. Obrigado. Vamos. Bye. Vamos aproveitar esse vídeo aqui também pra falar um pouco sobre como os portugueses aproveitam o dia, né? Aos finais de semana, por exemplo, em comparação com o que é a vida dos brasileiros também, né? Isso aqui pra mim é um lugar muito inusitado, né? Eu acredito que talvez em São Paulo, que é uma cidade muito grande e tem poucos espaços, lugares arborizados, assim, né, pra convivência. Tem lá o parque de Ibirapuera, não é isso? É, geralmente cada barco grande lá tem um parque grande. É, mas é uma cidade, né, uma selva de pedras, vamos dizer assim. Uma selva de pedras, exatamente. Então eu achei isso aqui uma coisa muito inusitada, por ser um lugar assim no rooftop, onde as pessoas se reúnem pra tomar cervejas, pra comer alguma coisa, pra aproveitar o dia, jogar totó, fazer atividade física em cima de um prédio, né? Eu achei algo bem inusitado até. Até porque a gente passou em frente ao prédio que temos atrás, é só um prédio, não tem nada assim enfeitado, bonitinho, igual você vai em frente a um centro comercial, um restaurante, um local mesmo que é assim... Pra esse tipo de convivência. Pra esse tipo de convivência, é só um prédio. E aí eu entrei na internet pra procurar coisas inusitadas, então vamos lá ver. E a gente tá encantado. Não, e assim, o que eu acho engraçado é que normalmente, quando você vai ver um lugar que tem um rooftop, por exemplo, em algum lugar assim, você vai ver um rooftop que tem o vento de música. Ou você vai ver um rooftop, sei lá, pra uma outra finalidade. Agora é um rooftop que reúna tantas coisas em um mesmo lugar, né? Atividade física, espaço pras crianças brindarem e tal, e pô, lugar pra você tomar uma cerveja, lugar pra você comer algo e tal. Achei bem, bem, bem assim, legal, assim, diferente, né? Poxa, me espera! Aqui a gente tá, também a próxima de casa, foi onde aconteceu a Jornada da Juventude com o Papa, mês passado. Ali foi o palco principal, onde o Papa rezou o culto dele. Essa daqui é a Ponte Vasco da Gama. E aqui, onde a gente tá, inaugurou um passadiço. Ou a gente pode dizer que é uma passarela. E essa passarela, ela liga a cidade de Lisboa, Lores e Vila Franca da Xira. Então, tem circuito pra andar de bike, você pode andar a pé. Ao longo dele, que a gente leu, eles plantaram mais de 1.500 árvores, mais de 40 mil arbustos. Não dá pra ver tudo isso que eu tô falando, porque tá apontado agora e ainda vai crescer. Mas é um local muito agradável, que vai ficar pra passear, fazer atividade física. Tem um visual lindo do Rio Térgio. E tá um final de tarde bonito aqui, hein? Ó, o pessoal vem aqui tudo pra passear. Um passeio bem legal, hein? Tá bem legal. Olha só que interessante, gente. Ó, aqui a arquitetura aqui dessa parte aqui da passagem, ela é semelhante à arquitetura da Ponte Vasco da Gama, que é a maior ponte daqui de Lisboa. Se não me engano, também é a maior de Portugal, acredito eu. Então, é bem semelhante, ó. Eles fizeram uma passarela pra nós brasileiros, passadeira pra eles. Passadiço. Mas com arquitetura... Passadiço? Ah, passadeira é onde a gente atravessa na rua. Ah, é verdade. Passadeira é onde passa ali na... Não é ideia de passar na passarela. Enfim, mas é porque a gente usa passarela pra ambas as coisas. E aí tem a mesma arquitetura que a Ponte Vasco da Gama. Semelhante, vamos dizer assim. Tem um motorhomezinho ali, na beira do rio. Pô, aqui deve ser bacana a gente fazer uma olhada de bicicleta, hein, Vida? A gente não vai fazer o percurso todo, mas dá pra ver ali, ó. Que é bem grande, ó. Não sei se vai dar pra ver também alguma coisa na imagem do drone aí que a gente fez, mas é bem... É bem grande o passeio. O rio passa aqui embaixo. Uma das coisas que eu acho aqui, muito bonitas aqui em Portugal, é os finais de tarde. Principalmente nessa época do ano, tá chegando mais próximo de inverno. A gente tem essa coloração, assim, do céu. Hoje nem tá tanto assim, mas... A coloração mais puxada pro rosa, assim. Então, pro lado de cá, é Loures. E pro lado de cá, é Lisboa. E a gente mora ali. Que é Sacavenha. Próximo ao aeroporto. Próximo ao aeroporto. E Sacavenha, na verdade, não faz parte de Lisboa. É meio confuso, mas... É isso. Tá perняção. Peração. A gente tá aqui agora na beijaria Musa A gente já tinha vindo nela, né, quando era em outro lugar E aqui o pessoal tá se preparando agora Vai ter um... É como se fosse um... Não um tributo, né, mas como se fosse um cover da Gal Costa Desculpa aí as imagens É porque aqui realmente tá essa luz mais ambiente, assim Mas aqui é bem legal, tem uma diversidade grande aqui de cerveja Direto, algumas, né, acho que são até aqui mesmo em Portugal Algumas deles aqui, ó Meu bem Meu bem Você tem que acreditar em mim Ninguém pode destruir assim Um grande amor Ah, tá aqui Sim, nós estamos assistindo Tem o meu doce Algumas delas tem já... Sim, esse... Esse aqui, tem 3.4... O que você teria que não fosse, tipo, Pulser, por exemplo, mais refrescante, assim, que você enganaria? Vai ser gostoso, né? Bom, a gente tá aqui agora nas ruas de Alfama, que é um lugar também que não é tão, assim, inédito pra gente, né? Mas a gente tá procurando um lugar aqui pra comer e aqui também tem uma arquitetura também, né? Bem aqui da antiga Lisboa, né? Os bequinhos e tal. E logo ali atrás, assim, né? No final desse beco tem ali a parte ali onde que os cruzeiros param e tal pra poder os turistas descerem e conhecer os restaurantes. Aí tem várias tabernas. Nos becos ali tem uma mesinha ali. Vamos ali dar uma olhada o que tem naquela mesinha ali. E é interessante nessa parte de Alfama aqui é você ir mesmo se perdendo aqui, né? Dando uma olhada aqui o que tem aqui em relação aos restaurantes e tal. E já saiu num lugar aqui que a gente nunca tinha vindo, ó. Tá vendo como é bom se perder por Alfama? Não olhe para as estrelas porque elas podem voltar. Perde-se aos teus olhos, teus olhos da cor do mar. Olha, que bonito, né? Eu sempre disse que eu acho que o Fábio é muito bonito, né? E eu acho que o Fábio também está um pouco para os portugueses, como o samba também está para a gente, né? Principalmente o pessoal da velha guarda, né? Do samba. Então, assim, você vê as senhorinhas ali cantando e tal. Então é uma coisa muito tradicional, muito típica deles. Então é muito legal, né? E aí você vê aí, ó. Todas essas vilazinhas aqui em volta. E aí com essa música típica e restaurante, que é uma comida típica deles. Então, bem legal, né? Então, galera, a gente não conseguiu um lugar para a gente comer lá em Alfama. Todos os lugares, a cozinha já estava fechada. E aí a gente procurou aqui o McDonald's aqui próximo de casa. Dentro do McDonald's estava fechado. A gente foi em um outro lugar aqui próximo, que é um lugar que costuma estar aberto até mais tarde. Mas também como hoje era domingo, então a gente não conseguiu nenhum lugar para a gente aí se alimentar de forma decente. Mas a gente gosta, né? De comer McDonald's besteira, né? Você gosta? Eu gosto. Eu também gosto. Infelizmente essa é a verdade aqui, nossa. Enfim. Mas é isso. Obrigado aí por assistirem. Se puder aí, compartilha, comenta. Balancinho. Balancinho. Deixa o seu like aí. Tamo junto e até a próxima. Valeu. Beijo. Tchau. Tchau.